E hoje em Coimbra a gente vai conhecer o mosteiro de Santa Clara Nova. Quem já ouviu falar em Isabel de Aragão? Ela nasceu dia 4 de janeiro de 1271. A pobre da Isabel não teve nem chance de viver. Com 11 anos já botaram ela pra casar com o Dom Diniz. Naquela época os casamentos tudo era por conta dos dotes. E ela ganhou bem pouquinho dotes, pobre coitado. Ela ganhou as vilas de Abrantes, Óbitos, Alenquer e Porto de Moss. E isso aí foi só a entrada, porque depois ela ganhou os castelos de Vila Viçosa, Monforte, Sintra, Oren, Feira, Gaia, Lamoso, Nóbrega, que atualmente é conhecido como Ponte da Barca, Santo Estevão de Chaves, Monforte de Rio Livre, Portel e Montalegre. E sem contar nas rendas e numerários que ainda ela recebia, das vilas de Leiria e Arruda, Torres Novas, Autoguia de Baleia e por aí vai. Reguengos, Gondomar, gente, a mulher ganhou Portugal quase inteira. E por aí vai, falta não se acabar o tanto de coisa que ela ganhou. Depois de tanto ganhar, ela acabou dando a luz a duas crianças, Constança e Dom Afonso. Aí quando a vida tá boa, o que acontece? Pã, em 1325, Dom Diniz morre. A Isabel bota na cabeça de fazer uma peregrinação lá pra Santiago de Compostela, onde eu sempre filmo pra vocês na Galiza. Foi andando a pé até tirar os coros do solado do pé. A última etapa ela vai montando num jumento e vai dando tudo que é dela pros outros, tudo que ela tinha de ouro, tudo que ela tinha no corpo dela, ela foi dando pros outros. Quando ela voltou pra Portugal, ela já foi diretinho pro mosteiro de Santa Clara Velha. Nisso ela já tinha se envolvido com as ordens das Clarissas, que também é conhecida como pobres claras, ordem franciscana, segunda ordem de São Francisco. Aí ela não fez os votos, do qual lhe permitia ela ter toda a fortuna dela pra usar simplesmente pra caridade do povo. E ela só voltaria a sair do convento uma única vez, pouco antes da morte dela, que foi em 1336. E nesse mesmo ano, dia 4 de julho, tocado pela peste em Estremós, Isabel morreu. Ela deixou um testamento, seu desejo de ser sepultada no mosteiro. Depois de 400 anos, em 1995, foi iniciada a escavação arqueológica. E quando tiraram o caixão, todo mundo acreditava que ia estar uma carniça, uma podridão. Porra, não, menino. Tava saindo um líquido lá e disse que o bicho era cheiroso, acredita? E sabe por quê? Porque ela foi uma rainha piedosa, passou a vida em oração e ajudando os pobres. E tá achando que ela virou santa só porque morreu? Pô, não foi não. Ela foi santa em vida. A fama só fez aumentar depois da morte, porque todo mundo que morre, a santidade aumenta. Então, depois de tudo que eu falei pra vocês, se te causou curiosidade, o túmulo da rainha Santa Isabel se encontra hoje no convento Santa Clara Nova, em Coimbra. Esse que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, além de rainha santa, ela também é a padroeira de Coimbra, cujo feriado municipal coincide no dia da sua morte, dia 4 de julho. Eita, que eu tô boa na história, não tô? Então, por favor, curte, comenta, compartilha e me ajuda a crescer no meu canal. Tchau!